Com xingamentos a Marcos Brás e Sampaoli, Flamengo chega a São Paulo em misto de apoio e protesto. Isso aqui é o que o GE tem anunciado, né? O Flamengo chegou ao hotel onde ficará concentrado em São Paulo para a final da Copa do Brasil, minutos antes das 18 horas, horário de Brasília, deste sábado. E a recepção dos rubro-negros, presentes no local, misturou protestos e apoio contra a delegação. Gente, o Flamengo que a gente está vendo aqui, olha a cara de desconfiado desse senhor. Olha isso aí. Olha a cara desse rapaz aí. Esse presidente omisso, né? O flamenguista às vezes tem razão, às vezes não tem razão porque eles desejaram esse técnico e está aí fazendo essa bagunça. Agora, esse senhor aí, o Landin, ele é omisso e ele tem deixado o flamenguista a ver navios, ou os flamenguistas a ver navios aí e não tem comparecido para dar satisfação do que está acontecendo com o Flamengo. E olha, agora temos aí umas imagens aqui. Esse é o ônibus do Flamengo e aí saindo jogador por jogador. Você, no vídeo original, eu não tenho aqui, não vou deixar o áudio para não dar problema. E você vê aí, né, os gritos de protesto, né, de alguns torcedores. E alguns gritos aí, né, mais talvez gritos de mulheres, né, de garotas aí gritando para os jogadores, né, um misto aí de protesto e de bem-vindo, né, protestos e bem-vindos aí para os jogadores do Flamengo. Mas hoje, eu até falava em um grupo de WhatsApp que alguém me falou, ah, mas você está sendo injusto, né, está falando do Flamengo nesse tom. Falei, olha, o Flamengo é um time desorganizado em campo, né, os jogadores não chamam para si a responsabilidade. Por que eu falei isso? Porque, teoricamente, o Flamengo é o maior time da América do Sul, não é isso? Então, com um bom técnico ou um mau técnico, o Flamengo teria que estar numa condição melhor no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, enfim. Porque quando se falta o técnico, já que os jogadores são tão tarimbados, são tão bons, são tão cheios de qualidade, eles teriam que ter, né, também uma força mental para que olhasse para isso tudo e falasse, não, vem aí, vamos defender a história, vem aqui, vamos defender a história do clube, vamos defender o clube nesse momento. chamar para si a responsabilidade, né, e vamos defender a história, a moral, a dignidade, né, o esforço do clube, da diretoria de trazer, de colocar todos esses jogadores que, teoricamente, são os melhores da posição ou das posições, né, na América do Sul e no Brasil, estarem juntos, né, e eles terem a dignidade, a humildade, a responsabilidade de fazer bons jogos, mesmo que o técnico não tenha um trabalho bonito, bom, né, exemplar como técnico tão badalado que é o Sampaoli. Olha só o que diz a matéria aqui, ó. O presidente Rodolfo Landin e o vice de futebol Marcos Brás e o técnico Jorge Sampaoli, que trio, hein, foram os principais alvos. O dirigente que se envolveu em uma polêmica, briga com o torcedor em um shopping do Rio de Janeiro, nesta semana, foi quem ouviu ofensas mais raivosas, enquanto o treinador argentino foi xingado em espanhol. Irro de pip... Bom, gente, o torcedor vai fazer isso, não adianta. Agora, o que eu penso disso tudo? Pra mim, Jay Carvalho, que acompanha o futebol há muitos anos também, né, como torcedor do Palmeiras, graças a Deus, eu vou falar o seguinte, o Flamengo que você vê hoje aí, essa recepção calorosa do torcedor, é o Flamengo de sempre, né? Esse Flamengo de 2019 e de 2022 nunca foi o Flamengo das décadas. Gente, ganhar o Campeonato Brasileiro e ganhar a Copa do Brasil, o que o Flamengo fez, né, espaçadamente, né, de um ano pro outro aí, não demonstra, não descreve o Flamengo de 2019 e nem de 2022, vice-versa. Então, esse Flamengo de 2019 e o Flamengo de 2022 tem mais a ver com o Flamengo lá do início da década de 80, que não foram 10 anos de Flamengo impetuoso, poderoso, né? Foram ali três temporadas que o Flamengo arrebentou no futebol brasileiro e uma delas na competição internacional, que foi a Libertadores. Depois disso, o Flamengo nunca mais chegou em uma final de Libertadores. O Flamengo nunca mais esteve entre os grandes campeões da América do Sul. Então, esse Flamengo que o torcedor acostumou em 2019 e em 2022, eu falo isso porque em 2021, apesar de estar na Libertadores, o Flamengo foi um Flamengo muito aquém da realidade do Flamengo que se viu em 2019. E o Flamengo de 2020, Jay Carvalho, o que você diz? O Flamengo de 2020 só foi campeão graças a um erro filho da mãe do árbitro lá no sul do Brasil, aonde o Internacional teve um gol anulado e então sagrou aí o Flamengo campeão. Lembrando que o Flamengo naquela temporada perdeu para o São Paulo. Mesmo perdendo para o São Paulo, foi campeão brasileiro. Então, esse Flamengo que caiu pelas tabelas em 2020 e que patinou em 2021 e que agora, em 2023, está de volta nessa situação, é o Flamengo de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Em 2009, ganhou o Brasileiro. Vocês lembram como foi o Brasileiro de 2009? Como foi vexatória a situação do Palmeiras, que deu de mão beijada o campeonato a quem quisesse, com aquela situação constrangedora de jogadores do Palmeiras com brigaiada. O que está acontecendo esse ano com o Flamengo, hein? Digamos aí, diga-se de passagem, que eu já vi isso dentro do meu Palmeiras. Então, ô flamenguista, você que está tirando onda que o Flamengo é isso e aquilo, você não viu o Flamengo que nós vimos. Você não viu o Flamengo ou esqueceu que o Flamengo, até 2018, não era ninguém na fila do pão, em termos de títulos, de constância, de luta por títulos. Então, para para pensar que esse Flamengo que você viu brigando por todos os títulos em 2019 e todos os títulos de 2022, nunca foi o Flamengo da história do Clube de Regatas Flamengo. O Clube de Regatas Flamengo, nessa mais de 100 anos de existência, brigou por futebol em termos nacional e internacional em apenas três temporadas com eficiência, que foram três temporadas apenas. 1981, campeão da Libertadores. Depois disso, 38 anos sem estar numa final. 2019, de uma forma o tanto quanto polêmica, com aquele pênalti fora da área contra o Emelec, foi e ganhou um jogo de virada em cima do River Plate. E depois, em 2022, ganhando a Libertadores de novo, numa situação envolvendo polêmica de novo em cima do Furacão, que fez um trabalho excepcional com o Filipão. Então, a você flamenguista que está chateado com o seu time, agradeça a Deus por estar jogando uma Copa do Brasil esse ano. Porque o Flamengo, que o Brasil estava acostumado a ver, nunca disputou títulos assim. Ganhava esporadicamente Copa do Brasil, ganhava esporadicamente brasileiros, espaçado com distância de anos de um título ao outro. Nunca foi o Flamengo de brigar por títulos finais todos os anos. Então, agradeça a Deus, porque vocês têm uma Copa do Brasil para jogar, ou está jogando, ou depois que você vê esse vídeo, não sei, que perdeu ou que foi campeão em 2023. Saberemos amanhã, dia 24 de setembro, Flamengo e São Paulo, o segundo jogo, onde o Flamengo já perdeu em casa, no Maracanã, o primeiro jogo. Então, fica aí a dica, flamenguista. Deixa a soberba, a prepotência, a arrogância, a altivez, né? E coloque no sapato de flamenguista, onde o Flamengo foi um time badernoso, badernado, um time descabeçado, um time maluco, né? Uma desorganização de ponta a ponta a vida inteira. Agradeça a Deus por ter tido a oportunidade de ver um Flamengo super organizado em 2019 e mais organizado em 2022, ganhando dois títulos importantes no cenário nacional e internacional. Agradeça a Deus por essa oportunidade, porque pode ser que o Flamengo, que foi a vida inteira, está voltando a ser a partir de 2023. É ruim para o futebol brasileiro, é ruim para o futebol da América do Sul, porque o Flamengo, sim, é um grande clube com a grande torcida e que já construiu uma história muito grande, mas com o espaço entre essas realizações. O Flamengo é impetuoso de 19 e 22, vocês só viram quem teve a oportunidade de ver, em 81, de lá para cá, teve gente que nasceu e ficou velho sem ver o Flamengo ganhar nada em termos de internacional. Um abraço, eu sou o Jay Carvalho, se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo e passe sempre por aqui para conferir os vídeos ativando o sininho das notificações. Valeu e até mais!